Eu moro aqui em Minas faz 12, vai fazer 13 agora, 13 anos. Eu vim morar aqui em 2010. Quando eu cheguei aqui, toda vez que eu abria a boca pra falar uma palavra, todo mundo virava pra mim e fazia assim, Why? Você ainda é daqui não? Aí eu falava, não, não, eu sou de Recife, Pernambuco. Aí de repente a pessoa tinha um pequeno derrame e começava a falar assim, Oxente, tu é de Recife, é? Mas a coisa mais difícil pra mim aqui em Minas, que eu tive muita dificuldade de aprender no começo, foi que lá em Recife a gente é educado a não comer na casa dos outros, né? Eu passei 25 anos aprendendo a não comer na casa dos outros. O mineiro odeia que você recusa, odeia. Pode fazer qualquer coisa, menos recusar comida. Nada ele odeia mais do que isso. Eu fui descobrir, é crime aqui, chama desfeita. Ainda afiançava. Eu passei os primeiros 10 dias aqui em Minas, eu fui visitar a família toda, que a gente mora no interior, né? Então tem que visitar os parentelos toda e toda casa eu recusava. Toda casa. Na sétima casa, a minha esposa falou assim, Paulo, pelo amor de Deus, toma um café, um biscoito, que eu tô te avisando o tempo todo, você não me olha, você não tá vendo. Eu dissei, olha, porque toda a casa ela tava falando mesmo. Quando a pessoa me oferecia, você quer um café, um biscoitinho? Ela falou, não, não, obrigado. Na hora, do outro lado da casa, ela fazia assim, ó. Depois que eu fui entender que era come um pente. Como é que eu ia adivinhar que era come um pente? O engraçado é que são muitos argumentos que eles usam pra convencer. Você fala assim, não, obrigado. Fala, como? Só acabei de passar o café. Aí fala assim, não, tá tão magrilinho. Como ele tá magrilinho? Como ele tá magrilinho? E vai falando, você vai ficando constrangido até você aceitar. É uma pressão muito grande. E quando você quer ir embora, também é difícil. Você fala assim, não, já deu minha hora. Vai, não, só tá sempre cabendo passar outro café. Já tem outro café. Do nada surge uma forneira de pão de queijo. E é um negócio que faz de sacanagem. O menino percebe que você vai ser manipulado por aquilo. Aí você fala assim, não, só experimenta. É uma tipo droga, a primeira droga. Você fala assim, experimenta. Aí você come, fica mais duas horas. Não, vamos embora. Não, vai não, só tá cedo. Quatro horas da manhã tá cedo. É cárcere privado. Você não consegue ir embora. É muito difícil conseguir ir embora. Eu lembro quando eu fui na casa da avó da minha esposa, quando eu cheguei lá, ela fez, ela é uma senhorinha bem velhinha, aí ela fez o café com todo o esforço do mundo, acordou cedinho, fez uns biscoitos, me ofereceu, aí eu falei, não, obrigado. Na hora, escutei um nisso no nó. Até os quadros na parede fizeram assim, ó. Sabe aqueles quadros redondos que ficam na cozinha, o avô e a avó? Aí minha esposa veio correndo e falou assim, vó, calma, vó, calma. Guarda essa faca, vó, calma. É que ele é de Recife, e lá eles são educados a não aceitar comida, não é por mal, não, é cultural. Aí essa senhora podia se vingar de mim de várias formas, por eu ter jogado café em mim, por eu ter me xingado, mas ela fez a pior de todas. Ela olhou pra mim e falou, ô, gente, tu é de Recife, é? Não.